Na bala eu pulei, nem olhei pros picos, mano, eu troquei Não, escolha aí, qualquer um fala que é no Coropo O Nicolas escolheu o Coropo, então você ganhou o cachorro Ah, Nicolas começa Obrigado, velho, valeu Foi mal, foi mal Caralho, os caras tão viajando na maionese Ei, 90, tá ligado o que eu vou te dizer? Deus te criou porque orelha de burro cai bem CGT Se liga, não pago, chegou rimando Eu tô ligado, não tô panguando Nicolas volta que chega e te mata de louco agora atirando Na cena faltava alguém com carisma Aí chegou o Nicolas, só faltou trazer a rima boa Isso que tá à toa por aqui Até tem carisma, só não manda real free Entendi o que tu falou, sem caô Vem comigo, Nicolas, chega agora Tá ligado, mano, que eu vou te botando agora Porque o bagulho doido se sai em fetiche Nicolas volta da caba com o novel Tá com caramba igual uma bola de bolinho Pode crer, Nicolas, irmã da cinza Não sente vergonha de ser você Irmão, cê tá ligado o que cê fala Eu rimo oposto Sua família puseia e vai dormir Cheio de desgosto Sem desgosto, não Sabe o que eu mando agora na moral Todo mundo sabe que no planeta Terra Sem feio é normal Só que eu vou te botando, né, meu mano Porque apesar de ser feio isso não abala meu psicológico Eu sei que eu não sou feio Eu sou apenas exótico Eu não te chamei de feio Quer fazer essa adequada ainda fala do alheio Irmão, eu não te dei o ataque Você veio com a resposta tradicional Dessa sua pabibota Claro que me chamou de feio Sabe eu te pato no meio Chego agora e já acendei A parada é muito doida Vou jogando Dragon Ball Acabando com o 90 Que devia tá jogando lá Achei que cê ia rimar aquela palavra do UOL Antes de rimar com você Eu achei que eu preferia tá de papo da UOL Você pegado, mano Acabo com a sua vida Você merece receber todas as palavras proibidas Quase, hein Quase, hein Que isso Caramba, velho Os caras, velho Ficam bem limitados Quando fazem rima com UOL Tá ligado A gente já fica muito Por favor Não Mano Eu quase caí, velho Quase caí nessa 1 a 0 Certo Aí, tá me ouvindo? Aí, tranquilo, guerreiro Tranquilo A 0, Nicolás Fechou? Quem terminou Começa Eita E agora Parabéns Todas as crianças, Nicolás Gostam da sua rima Você é a nova Xuxa Na versão masculina Aí, toma seu troféu De um grande idiota Parte 2 Nenhuma rima boa Que cê pôs E o 90 Que acha que é intelectual Falou que eu pareço com a Xuxa Porque ele escuta o programa Do Pedro Bial E a Al Te bato fazendo essa improvisação Em termos de hip hop Você nunca vai ser um grande irmão Não sou intelectual Você que ainda é da quarta série Eu não sou nenhum intelectual Sou psicopata Eu sou assassino em série Tenta assistir minha série Só que você tem uma vida Tão curta Que eu acho que não vai dar Pra fazer nenhuma minissérie Psicopata narcisista Sabe que eu tô improvisando Psicopata narcisista Que acabou se matando Vem comigo que eu te mato Vou que vou Nicola Bota da Silva Que acabou contigo Até porque nessa batalha Você nunca teve Você aqui está fudido Não me mata Eu sou um homicida Te levo comigo Mano Pra você ver Como aqui cê teve falha Antes de me matar Eu levo mais quatro Aqui nessa batalha Vou rimando sem pudor 90 me mata Depois eu mato o beat Depois os dois Ah apresentador Não tô entendendo nada Sabe que eu te boto Não é vagabundo Você deveria se matar Seria um favor pro mundo Não vou me matar E nessa parada Mano Vou influenciar Moleque Você sabe Olha só Para de besteira Se eu vou matar Alguma coisa Eu já vou matar A sua carreira Não matou minha carreira Porque hoje eu tô sussurro Nem preciso nem falar César César Dudu Olha como que eu chego Tá ligado Cê acabou Aqui dentro da batalha Rima já finalizou Não acabou ainda Então tá de boa mano Olha só Eu sou seu fã Desde ontem Até amanhã Moleque Olha só Você é meu amigo Você é meu bosta E meu idiota favorito Eu também gosto de ti Na rima que E César O time que fica beijando Vai te ganhar na batalha Faça parada doida Então já foi Vem com o Tchow Que eu não vou vir com esse oi Bravo, bravo, bravo Que isso mano Sabia que os caras iam fazer Mais mijar de rir Ah, muito bom Ixi, ixi Empatou Oh my fucking god Pela primeira vez Eu vi Nossa Como isso velho Mano do céu Como assim velho O que aconteceu Empatou 690 votos Contra 690 Travou Parou Não é possível E agora mano Ah não Eu acho Assim na minha humilde opinião De novo O Nicolas Walter Tinha que dar O terceiro aí Pra galera Eu voto nessa aí então A vota do povo É isso Hashtag humilde Com cu na mão Mais dois dois Com cu na mão Mais dois dois Hashtag humilde Humildade dá uma mão E o cu na outra Tá ligado Aí Penelope Obrigado de coração Penelope Deus abençoe Então me escolhe aí Vai Ô Nicolas Como se tu for humilde Escolhe você Cara Cara ou coroa Coroa Escolhe o coroa Como tu foi humilde Descansa contigo Viu irmão Quando você é bom Acontece coisas boas Não tá com delay Mano tudo bem Só que a minha internet Tá rodando de um jeito diferente Só que pra mim não importa Eu só venho parar Nicolás Walter Arrancar o dente Mano me desculpa Só que eu não faço aquela Rima que agrada Só que o mesmo jeito Eu tô à frente Mano porque você sabe Sem ser papo de agradar O público O rap Só pra bater de frente Ô Ei Ei Tô do aquilo pra fazer um free Sabe que você não vai se assinar Eu vou te matando agora aqui Nicolás Walter Se eu vou determinar A parada é muito diferente Sabe que eu sou muito inteligente Noventa que vem arrancar meu dente Mas eu seguro e mando Calmamente Calmamente Só que eu te dou um murro Nicolás Walter É tão inteligente Que ao olho de todo mundo Parece que ele é burro É uma inteligência Mano eu tô avançada Só que na verdade Eu acho que o meu rapaz Você é um cara tão avançado Que você é avançador Que parece que tá anos atrás Nossa que mentira Sabe que eu sou um grande MC Mas antes de se fuder Então pode crer Tipo Matuê Eu tô anos luz daqui Não tô anos atrás Acabou contigo Sabe que eu te mato Você me chamou de burro Mas não tô sozinho Pois fiquei com uma dragoa Enquanto você é tipo Shrek Faz burro Mano tipo Matuê Você tá ligado Você tá de brincadeira Realmente tipo Matuê Tá ganhando com panela Parece que é frigideira Olha que porra é essa Mano tendo nada Mas eu tô sem pressa Aqui nessa parada Isso aqui não é festa Tô tipo Iniesta Dando passe de chave Tu dá uma olhada Me queimou Tá ligado Mano rima improvisada Tu é chave Nesta eu sou Sérgio Ramos Dando carrinho Acabando com a sua jogada A parada sempre agora É muito diferenciada E falou o que me convém 90 é o mais burro de todos Tipo Matuê E é burro e mantém E mantém Mas do mesmo jeito Você sabe que mantém E eu faço o meu rap Posso ser o mais burro Tudo bem Eu mantém Claro que eu me mantém Ao lado do meu amigo O Shrek Sabe que na verdade Você não fala nada E é por isso Que na rima Você não flexiona Você não vai ser o Shrek Mas pode passar Você não pega a Fiona Você só pega a Fiona Tudo bem meu mano Que eu vou te botando agora Botando as cartas na mesa Posso fegar com a Fiona Que é feiona Mas independente O amor está acima da beleza E eu tô pronto Para te matar né mano Agora mandando Que eu posso sempre Em cima de instrumental Acabando com umas MC De superfície Que não olha o coração E só olha o superficial Bravo E aí Sat Explode votação Todo mundo votando Aí vou aproveitar Que tô aí mano Já vou falar logo Eu tô fazendo live E ir direto na Twitch também Mano jogando o Loozinho Quem curte aí Dá um salve em nós Tá ligado Tô fazendo live todo dia Jogando o Looz Gastando com todo mundo Quem curte o Looz Tô aqui pela Twitch mesmo Só brotar e aquelas coisas Chambra papai Como que é o nome do seu cara 90 Como que é o nome do seu canal 90 MC 90 inscrito MC 90 MC Eu quero mandar um salve também Fortalece o noventinho aí Quem gosta de Loozera Mano Chambra o papai lá Que sua gameplay pesada Os caras Você tava no time do Lucão Esse final de semana aí 90 Os caras ganham com o Clash Os caras ganham com o Clash hein Mano Ah não No Clash eu não tava não Mas eu fui jogar com o Lucão Outro dia aí Só que minha internet caiu Eu tava fazendo 15 horas de live já Nossa Acabei de sair Fui dormir O cara nem tomou banho Ficou sem comer Na vida do cara Eu faço live o dia inteiro Na moral Aí brota geral lá Esse é o papo É isso e você Nicolas Dá o papo pai Eu queria mandar um salve pro Calima Que é um brother meu Que pediu um salve E o segundo salve sério É o que tava com o Lá do Sul né Isso Esse aí mesmo E eu tô fazendo live também Na Twitch Jogando FIFA Tá ligado É Nicolas Walter MC Meu nome Tô no clube No bonde dos Fifeiros aí Tamo junto Que tô fazendo lá também Ó cara Que da hora saber disso Então mano Vai fazer umas gameplay aí Com vocês aí Qualquer dia aí mano Vamo aí Ô filho demais Vamo que vamo Vamo que vamo O Lucão tá ligado Tamo jogando com o geral lá Da hora Então ó Votação feita 74% Votou em Nicolas Walter Da Silva Tamo junto família E o Álvaro acabou de ajudar o pai Tá ligado Satisfação não Alva tô batendo no seu rádio É sério mano Os bico veio arrumar problema